Mora aqui tão distante dos outros Meus vizinhos são os animais Minha casa não tem tanta beleza Mas com certeza mora o amor, mora a paz Moro tão longe, vivo aqui no meu ranchinho Mas nem por isso vivo com a solidão Porque Cristo nunca me deixa sozinho Mora comigo aqui dentro do coração Sou um homem simples do campo Sou humilde no meu linguajar Conheço o plano de Deus no entanto Que Jesus morreu pra me salvar Eu não tenho o conforto da cidade Nem tão pouco lindos carros nos quintais Eu não tenho dinheiro à vontade Mas na verdade sou rico demais Meu tesouro a nada se assemelha Não se compara com a beleza do sertão Meu tesouro é de cor vermelha Sangue de Cristo é a riqueza do cristão Sou um homem simples do campo Sou humilde no meu linguajar Conheço o plano de Deus no entanto E Jesus morreu pra me salvar Eu não tenho o conforto da cidade Nem tão pouco lindos carros nos quintais Eu não tenho dinheiro à vontade Mas na verdade sou rico demais Meu tesouro a nada se assemelha Não se compara com a beleza do sertão Meu tesouro é de cor vermelha Sangue de Cristo é a riqueza do cristão Sou um homem simples do campo Sou humilde no meu linguajar Conheço o plano de Deus no entanto Que Jesus morreu pra me salvar Band de Deus no entanto Entre portões de ferro e lanças Ficaram metidas as esperanças De um mundo cansado e sem motivo de viver Países em guerra, outros com fome Aos fomos se matam, se consomem Destroem a vida sem saber nenhum porquê O homem reclama a paz que foi esquecida Busca a morte e esquece a vida Que Deus mandou pro seu filho Jesus Também preferem que prendam a tristeza ou tem barra a paz Busca sem rumo um pouquinho de paz Que Deus mandou pro seu filho Jesus O homem esquece que ainda resta uma esperança Que a paz e o amor só bem Cristo se alcança Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Mas preferem que prendam a tristeza ou tem barra a paz Busca sem rumo um pouquinho de paz Que Deus mandou pro seu filho Jesus Diz então que se Deus existe Se é tão bom porquê permite Que o mundo viva em completo de sabor Não conseguem ver que Jesus Cristo é quem dá paz Ao homem aflito e que deu a vida Por amar o pecador O homem reclama a paz que foi esquecida Busca a morte e esquece a vida Que Deus mandou pro seu filho Jesus Que Deus mandou pro seu filho Jesus Também preferem que prendam a tristeza ou tem barra a paz Busca sem rumo um pouquinho de paz Que Deus mandou pro seu filho Jesus O homem esquece que ainda resta uma esperança Que a paz e o amor só bem Cristo se alcança Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Mas preferem que prendam a tristeza ou tem barra a paz Mas preferem que prendam a tristeza ou tem barra a paz Busca sem rumo um pouquinho de paz Que Deus mandou pro seu filho Jesus O homem esquece O homem esquece que ainda resta uma esperança Que a paz e o amor só bem Cristo se alcança Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Mas preferem que prendam a tristeza ou tem barra a paz Busca sem rumo um pouquinho de paz Que Deus mandou pro seu filho Jesus Uhuh Uhuh Montando toros que só sua imagem te assusta Segurando o chapéu, que será seu troféu se cair E o público espera ansioso você sair E por oito segundos terá atenção Esperando que você consiga ser campeão Peão Mesmo que você não consiga Restará ainda uma saída É ter Cristo em teu coração Peão Com Jesus a vitória é certa Esta porta estará sempre aberta Se quiser receber salvação Se sobre o toro você tem a vitória Todos aplaudem e venciam a sua glória Mas se acaso cair Pouca chance ninguém te dará Só te resta Só te resta sacude o foda Derrota e sai Peão Peão Mesmo que você não consiga Estará ainda uma saída É ter Cristo em teu coração E eu Com Jesus a vitória é certa Esta porta estará sempre aberta Se quiser receber salvação E você tem a vitória é certa 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 Sempre inimigo luta sem parar A paz e a comunhão do crente quer roubar Mas há poder no sangue que Jesus pra nos livrar E a vitória com Jesus a igreja terá Eu vencerei, tu vencerás Porque eu sei, Cristo em breve voltará Eu vencerei, tu vencerás Porque eu sei, Cristo em breve voltará Eu vencerei, tu vencerás Olho para o céu e não consigo esconder O sentimento que me invade e me faz sofrer Me machuca a cada instante e não importa onde eu vá Essa dor que me persegue sabe como encontrar Amigo com certeza De tudo já experimentou E só pensa em desistir De tudo já tentou Te apresento um amigo Que não vai te desprezar Me ajudou e com certeza Também vai te ajudar Também vai te ajudar Seu amigo não queira nem me conhecer Ou está muito ocupado Não poderá me receber Não poderá me receber Mas este amigo é diferente Recebe a todos com amor Alguém que morre em teu lugar É porque te dá valor Se alguém teve coragem De morrer em teu lugar Com certeza esse alguém Poderá te ajudar Não importa o teu problema Ele tem todo o poder Ele é o caminho Ele é o caminho É a verdade É a paz do teu viver O seu nome é Jesus Cristo Suas feridas vai estar Ele deu a sua vida Ele é a sua saída Morreu pra te salvar A paz do teu viver Eu aceito a Jesus Cristo Dentro do meu coração Pois só nele eu me encontrei Encontrei a salvação Se alguém teve coragem De morrer em teu lugar Com certeza esse alguém Poderá te ajudar Não importa o teu problema Ele tem todo o poder Ele é o caminho Ele é o caminho É a verdade É a paz do teu viver O seu nome é Jesus Cristo Suas feridas vai estar Ele deu a sua vida Ele é a sua saída Morreu pra te salvar Morreu pra te salvar Morreu pra te salvar Se alguém teve coragem De morrer em teu lugar Com certeza Com certeza esse alguém Poderá te ajudar Não importa o teu problema Ele tem todo o poder Ele é o caminho É a verdade 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 É o caminho Do seu trabalho selectamente Esperando Tudo crescer Terra vermelha Reviada Com suas moltes Aperta os todos os seus fãs, que as sementes vão receber Um casamento que a natureza nos provê Com o sol e chuva descer, com o parto natural E faz a terra dar seu fruto em abundância E no coração a esperança, a folheita não ser mal Sou boia fria, que noite e dia Vivo a plantar esta semente do amor Sou boia fria, que levo a vida Trabalhando na lavoura do Senhor Planto a semente igual a este boia fria De noite, noite e dia, quero de Cristo falar Se esta semente em boa terra cair então Terra esta que é o coração Uma vida então vou ganhar Falo do amor que em dia Cristo do Calvário Demonstrou e por salário Recebeu ingratidão Mas para aquele que entregar a sua vida Deus curará suas feridas E morará em seu coração Sou boia fria, que noite e dia Vivo a plantar esta semente do amor Sou boia fria, que levo a vida Trabalhando na lavoura do Senhor Trabalhando na lavoura do Senhor Sou boia fria, que noite e dia Vivo a plantar esta semente do amor Sou boia fria, que levo a vida Trabalhando na lavoura do Senhor Trabalhando na lavoura do Senhor Só queria nesta hora te agradecer A cruz que suportaste sem merecer Pregado no madeiro pra nos salvar Seu sangue foi vertido por nos amar Sofreste sim, calado sem manifestar a tua dor Seu sangue foi vertido por amar o pecado Morrendo incriminado entre dois ladrões Morreste sim, mas nem a morte teve forças pra te impedir Se morreste no calvário, hoje vive em mim E este amor se estende em muitos corações Sei que foi difícil Chegar até o fim Pois a cruz que suportaste Era pra doer em mim No final quando um brado Ecoou na imensidão Pai entrega o meu espírito Em sua mão Sofreste sim Calado sem manifestar A tua dor Seu sangue foi vertido Por amar o pecado Morrendo incriminado Entre dois ladrões Morreste sim Mas nem a morte teve forças Pra te impedir Se morreste no Calvário Hoje vive em mim E este amor se estende Em muitos corações Morreste sim Morreste sim Mas nem a morte teve forças Pra te impedir Se morreste no Calvário Hoje vive em mim E este amor se estende E este amor se estende Em muitos corações Só queria Só queria Talvez a tua luta Esteja grande Esteja grande E a fé parece aos poucos Se acabar Derrota eu posso ver Terrota eu posso ver No teu semblante De quem já não consegue Mais orar Em nome de Cristo O poder que há neste nome Já te libertou Tua luta no Calvário Ele já levou E agora pela fé Você vai se levantar Você vai se levantar Em seu poder Está tua vitória Pode crer O choro que pela noite Te fez sofrer Vai transformar Sem alegria Ao amanhecer Pela fé Pela fé O milagre em sua vida Vai acontecer Cristo teu problema Vai resolver Pois a chave da vitória Só Ele tem na mão Pela fé Pela fé A batalha que pro mundo Você perdeu Cristo lá na cruz Por você vencer E a vitória Ele te dá E ninguém pode roubar Do teu coração Em nome de Cristo O poder que há neste nome Já te libertou Tua luta no Calvário Ele já levou E agora pela fé Você vai se levantar Em seu poder Está tua vitória Pode crer O choro que pela noite Te fez sofrer Vai transformar Vai transformar Sem alegria Ao amanhecer Pela fé O milagre em sua vida Vai acontecer Cristo teu problema Vai resolver Pois a chave da vitória Só Ele tem na mão Só Ele tem na mão Pela fé A batalha que pro mundo Você perdeu Cristo lá na cruz Mas por você vencer E a vitória Ele te dá E ninguém pode roubar Do teu coração É a vitória É a vitória É a vitória É a vitória